E aí E aí E aí E aí Esses quatro aqui ó Você viu que eu molhei por igual né Onde ele bate é limpo Pra você tentar render espuma não limpo Quando ele para a cor tem que alagar até um lugar lá não cansar Molhou tudo a sujeira já fica soltinha Só vem com aquela ferrinha de pelo macio espalhando Pra dar uma espumada aí você bate o jato Se tiver pode ser com a bandeira Eu acho que o jato eu tenho ó Porque com o jato limpa mais Com o pano que você vai ter uma base aqui que é o produto ó Que já tá limpando né Entendi Então com o jato você limpa os rejuntes Entendeu? Já tá limpando ó Pô amarelado Então não adianta por nada de misturar e nada Não misturar e nada Não porque esse aqui já é pronto pra uso O concentrado faz 5 desses E o galão desses vai fazer 10 a 15 metros quadrados Depende de como você vai jogar o produto no piso Deve ter essa parte que eu estou ali em volta da casa Vamos ver o que eu vou te falar aqui ó Vamos com as quatro que eu joguei Só pra você ver como que vai ficar Viu com o paninho você imagina com o jato Ou com uma vassoura de pelo É bom Aí Deixa eu dar uma aguinha só pra chaguar as quatro Tem aquela vassourinha de esponja De marcia Igual o bucho mesmo Esponja É É É igual O melhor macio que você custa Tem duro O lado amarelinho Um pouquinho que a bichinha lá vazia Você passa a esponja limpa mais Como uma de esponja Mas você pode comprar aquela de madeira Você tem pelo Para a cara lá você vai Quando você alagar o produto você a espalha com ela Espera um pouquinho e já pode Fica limpando Aí você espalhou Mas você ia molhar tudo E ainda está tudo solto Vamos ter uma aguinha Fiz a seco tá Aí depois passa Aí depois que você não passa Você passa por anos antes Pra dar o brilho Pra ela não caixa de novo Você joga uma aguinha só pra você ver O brilho dela Aí Por isso aí que você quer Vai ficar assim É Entendeu Aí um tamanho enferrujado Você pode dar a segunda demão Caso não dê 100% Você tem que deixar ela toda lentinha Pra você passar o brilho tá Quando você vê que está Quando ele cai Que ele age rápido Quando não estiver chovendo Se você for fazer limpeza Que desaceita Que derrapa essa água Pra jogar desaceita Quando é outro sábado E outro Vai fazer tudo É Vai ter que ter um volto e tudo Lá só Vai vira também? Vira também Quanto?